Rapaziada, boa tarde, boa tarde Eu vim trazer aqui duas passageiras Eu estou dentro de um condomínio Um condomínio de luxo É campo de golfe, né? As casas que tem aqui É um campo de golfe É um... Ah, não sei como é que fala Até a moça falou, lembrei-me ali Tem o campo de golfe e as casas Que é um... Não lembro, não lembro Não vou lembrar como é que funciona Como é que é o nome do negócio Só sei que é um condomínio chique Bem chique Nossa, olha o tamanho das casas que tem aqui É quando tem um campo de golfe, né? Ou tem alguma piscina, alguma coisa E daí tem do lado que é para os pessoal que... Olha, é só alguém lembrar de se souber Um condomínio... Ah, não sei Não sei mesmo Mas é bonito Nós estamos aqui Aqui se chama Ashmore, Virginia Ó, tem quadro de tênis ali Tem quadro de... E tudo bem cuidado, né? Tudo bem cuidadinho Acho que eu vou dar uma entrada aqui para ver Só para bisbilhotar Só para mostrar para vocês E as casas aqui do... Condomínio Olha isso Essa é só a casa bonita Acho que dá para vir sair pela outra rua aqui Essas casas aqui não são menores Do que as outras que tem ali Tem umas maiores Tem entrada ali Tem varita para entrar Não é só chegar e entrar também não Tem que pedir ordem Dar o endereço Olha para lá Casa grande para lá E nós vamos voltar ali para o Dallas Para ver se pega outra... Pega outra... Outra viagem ali do Dallas Porque eu vim... Essa aqui é curtinha Eu gastei... 13... 17 minutos para vir para cá Tá andando a reformada nessa casa aí Não é reformada não Telhado Não é muito barato não Morar num condomínio que... Negócio de campo de golfe É o campo gigantesco de golfe ali Ela falou o nome Eu não lembro Como é que chama Aqui nós já vamos sair Aqui do lado esquerdo Aqui é que não dá para ver Não dá para mostrar para vocês Ali vai ter uma casa Bonita Olha esse caminhãozinho aí Esse caminhãozinho aí Você tem alguma coisa para doar Caminhãozinho vem e pega Vem buscar na tua casa A coisa para doar Daí eles entram Tem uma loja Aí eles vendem lá baratinho Aí eu não sei se o dinheiro Vai para alguma ONG Alguma coisa Só sei que eles doam O pessoal doa né Aqui O caminhão vem em boa Busca Eles arrumam alguma coisa Faz... Ajeita tudo E depois Claro que vai vender nas lojas Uma... Uma lojinha lá Agora o dinheiro que sai Aí o dinheiro que sai da loja Ali eu não sei se vai para alguma coisa Aí já não sei Só sei que tem bastante Dessas lojinhas para... Olha aqui onde que passa Os carrinhos de golfe Olha o campo de golfe Deixa eu ver Onde que eu tenho que ir Ah Isso aqui é a entrada do condomínio É aqui a entrada Vou dar uma olhada aqui Vou passar por aqui Só para... Olha o campo de golfe aí Quem que mora naquelas casas ali Com a traseira para o campo de golfe Olha aí Bonito hein Bonito a voz É um negócio chique Agora eu falo para vocês Eu não gostaria de morar Num condomínio desse O bom Que é bom É tudo... É tudo que é puxado O problema é que tipo assim Você não pode ter... Você não pode fazer nada Você não pode modificar a tua casa Nem a cor da tinta Você pode modificar Então tem que ficar tudo padrãozinho Que é bonito Mas eu acho que é meio... Sei lá Eu não gostaria Gostaria pela casa né Pelas casas ali gigantes Ali bonitas sim Mas é... Se fosse a mesma casa Em outro lugar Eu preferia em outro lugar Só por causa disso Porque lá na... Quando eu morava na outra casa Que eu tinha Eu queria trocar tipo a... A pintar a porta Não podia... A porta era branca Não podia comprar uma tinta branca Passar Não funcionava Eu tinha que ligar para eles Eles davam o nome da tinta A marca da tinta Para poder... Para poder comprar Exatamente da mesma marca E da mesma tudo Mas é bonito Morar no condomínio É chique Só que tem umas... Umas regrinhas assim Que tipo... Que é normal né Que é normal Mas é meio... Chatinho Ainda mais ali Se quer sair Jogar um golfezinho Você pega... Ganha que todo mundo Nas casas ali Tem um carrinho de golfe né Pega o carrinho Vai lá Joga, brinca Vai no... Jogar um rolho Vai jogar um futebolzinho Que tem ali também Na quadra De grama né Tudo pertinho Tudo dentro do condomínio Isso que é bom Só não tem mercearia Eu acho que nenhum condomínio Tem mercearia né É rapaziada Virgínio aqui é bonito Eu gosto daqui de Virgínio Olha lá Lá em cima Tem um avião lá Lá em cima da casa lá Tá descendo A outro Dois aviões descendo É né Vamos lá agora Porque esses passageiros Que tá descendo Nós vamos esperar os... Eles pra levar pra Washington Agora eu vou pra Washington Agora Ir pra outro lado Pra outro lado Ir lá por 11 horas Mais ou menos Na noite Vai embora Vai embora Pra amanhã levantar 5 horas 4 e meia Levantar 4 e meia Ir no Severo Leve Tomar aquele café Comer aquela rosquinha E partiu né Partiu trabalhar de novo Aqui ó Do lado do condomínio Tem um Um lado esquerdo aqui ó Que não dá pra ver Mas tem um Tipo um mall né Um negócio de loja Umas lojinhas Mas na verdade É até umas lojinhas Mas é mais restaurante Imagina se mora Aqui no condomínio Aí tipo aqui Dois minutinhos de carro Dá pra vir até a pé Aí você vem aqui Num restaurantezinho De boa Deixa eu mostrar pra vocês aí Ó Essas casinhas são novas ó Tudo aqui é novo ó Estão construindo Tudo moderno Tudo Os prédinhos modernos Bonito né Esses prédios É rapaziada E nós estamos aqui ó Vamos lá Agora eu não vou poder colocar aqui O telefone Porque senão tem que usar outra mão Eu vou tirar aqui Porque agora nós também Nós já estamos saindo lá Na estrada Valeu Valeu Tchau 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 Tchau